Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma unha de história, né? A Tia Fernanda já tinha falado com vocês sobre algumas brincadeiras, né? Algumas como eram antes. E hoje nós vamos falar da minha infância. Aqui a Tia Fernanda vai falar sobre uma pessoa mais velha contando como era a sua infância, como eram as brincadeiras daquela época, né? Que não eram iguais as de hoje, né? Então eu vou ler um texto para vocês e vocês vão prestar atenção, tá bom? Minha infância. Quando eu era pequena, adorava brincar em casa com meus irmãos. Brincávamos de casinha. Quando eu era fora, brincavamos nas árvores, subíamos em árvores frutíferas e as pegávamos para nos deliciar. Minhas preferidas eram maçãs, peras e mangas. Comíamos e também fazíamos brinquedos. Gostava de brincar também na escola com meus colegas. Nós sempre brincavamos de queimada, de roda, de casinha de bonecas. Mas a minha preferida mesmo era a amarelinha. Eu fazia também bichinhos com frutas, batatinhas e chuchus. E por fim, modelávamos com barro. Nós nos divertíamos tanto fazendo esses brinquedos. Agora também faço às vezes mais com papel e macia. As minhas duas netas, Lícia e Amanda, modelam comigo. Gosto de ensiná-las o que eu fazia quando criança. E elas costumam, gostam de fazer isso. Brinco com elas também de professora e de vendinhas. Que saudade tenho desse tempo de criança. Então, o que vocês viram, ó, que era a vovó contando para suas netas como era a infância dela. Era brincar de barro, era subir em árvore, comer frutas do pé, brincar de amarelinha, de casinha, né? Então, eram brincadeiras diferentes das nossas, de vocês hoje, não é? Como é que eu vou, o que eu posso perguntar para a vovó como que era a infância dela? Aqui é uma vovó contando. Como é que era a infância da vovó, da mamãe? Será que eram as mesmas brincadeiras? Será que elas se divertiam do mesmo jeito que vocês? Vamos lá, agora, ó. A vovó também disse aqui que fazia bichinhos com chuchu, batata, né? Colocava palitinhos e fazia bichinhos. Manga, caroço de manga também a gente fazia, bichinhos. Olha lá. Observe as imagens a seguir e contorne apenas os brinquedos e as brincadeiras citadas no texto. O que foi citado lá? Amarelinha, bichinhos, de roda, você vai, mamãe vai ler o texto de novo e você vai circular. Quais são? Número dois. No texto, a autora fala sobre fazer brinquedos. Quando era criança e na atualidade. Contorne de azul os objetos que ela utilizava quando era criança. E de verde os objetos que utiliza hoje. Então, ela falava que hoje ela usa massinha junto com as metas e papéis. Antes era o que ela fazia, os brinquedos, né? Então, você tem que olhar no texto que vai contornar. Pra tia Fernanda. De azul, né? O que ela fazia, vocês vão olhar de azul e verde e vão ver o que ela fazia. Vão contornar pra tia Fernanda. Aqui tem um desafio, olha. Você já aprendeu alguma brincadeira com familiares ou pessoas mais velhas? Alguém já te ensinou alguma brincadeira que eles brincavam antes? Bem, quando eles eram crianças? O que acha de conversar com uma pessoa mais velha, próximo a você, sobre as brincadeiras que ela costumava realizar quando criamos? Faça uma entrevista, anote o nome da pessoa, a idade e o local onde ela morava, quando era criança. Depois, peça a ela que cite uma brincadeira da época em que era criança e comente as regras. Faça um desenho em caderno. Então, você vai entrevistar uma pessoa mais velha, pôr o nome dela, perguntar onde que ela brincava, fazer uma brincadeira, o desenho da brincadeira, como que era essa brincadeira. Lembra que a tia Fernanda disse que toda brincadeira tem uma regra que a gente tem que fazer? Então, você vai fazer essa entrevista e depois vai contar pra tia Fernanda, certo? Isso é um desafio de vocês. Olha, lá no texto falou sobre o que? Sobre a amarelinha, né? Que ela mais gostava de brincar era de amarelinha, não é isso? Então, a amarelinha em outras cidades, em outros estados, em outras regiões, ela tem nomes diferentes. Então, olha aqui, vários nomes da amarelinha, olha. Ela tem lugar que chamam amarelinha de academia, de maré, academia, amarelinha, pular macaco, sapata, avião e caracol. Olha como ela pode ser conhecida. Então, são vários nomes que são dados pra brincadeira que nós conhecemos como amarelinha. Olha aqui, ó. Igual ou diferente. Ó, além de ser conhecida por diferentes nomes, a amarelinha também pode ser, ter várias variações no seu formato. Olha, ela pode ser assim, amarelinha. Assim. Olha a diferença, tá vendo, ó. Eu posso colocar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Essa aqui é o que a gente mais conhece. Olha. Tem outro tipo de amarelinha, olha. Tá vendo, ó. Eu vou pulando, ela parece um caracol. Então, a amarelinha, além de ter vários nomes, ser conhecida em regiões por nomes diferentes, também o formato dela, na hora de desenhar a amarelinha, né? Tem outra forma de fazer. Agora aqui, a tia Fernanda vai mostrar pra vocês, olha. Vocês estão vendo aqui, ó. Uma bonequinha de palha. No passado, muito tempo atrás, muitas das brincadeiras das crianças eram realizadas em espaços públicos. Nas ruas, nas praças, né? Só que hoje, é muito perigoso você brincar na rua. Por quê? Por causa dos carros, né? Que circulam. Porque aumentou muito esses veículos nas ruas. E é importante sempre você brincar com um adulto perto. Ontem, a tia Fernanda falou pra vocês sobre isso. Vocês lembram? De brincar com alguém perto? Brincar com segurança? Então, hoje em dia, a gente não brinca mais na rua, né? A gente fica mais em casa ou numa praça com alguém olhando. Além disso, muitos brinquedos, antigamente, eram feitos pelas próprias crianças. Até mesmo a tia Fernanda fazia os brinquedos dela. A gente fazia bonequinhos do caroço de manga, fazia bichinho com palitinho e chuchu. A gente fazia bonequinhas, olha aqui, ó. As crianças, às vezes, faziam bonecas de palha, olha lá. Igual essa bonequinha aqui, ó. De palha, de tecido, olha só. Tá vendo, ó? Pegava a palha e fazia bonequinha. Fazia com tecido, fazia com cabelinho de milho, né? Olha só. A madeira, às vezes, pegava pedaços de madeira e transformava em carrinhos. Então, as brincadeiras de antigamente eram assim. Nós construímos nossos brinquedos, na maioria das vezes. E era bem divertido. Perguntem pra mamãe, pro papai, pra vovó, pra vocês verem. Vocês vão ver que existe uma diferença muito grande nas brincadeiras, nos brinquedos de hoje com antigamente, né? Olha, um desafio. Hoje em dia, temos facilidade de comprar os brinquedos. Será que isso é bom? Qual é a sua opinião? Se você pudesse fazer um brinquedo, como ele seria? Conte para os colegas. Se você não pudesse comprar brinquedos, o que você faria? Então, esse desafio a Tia Fernanda vai fazer com vocês na terça-feira, né? No nosso Zoom, certo? Agora, nós vamos passar. Ó, tá falando a questão. Independentemente de ter sido comprados ou feitos, dividir os brinquedos e brincar com os amigos é muito divertido. É o momento de aprender e respeitar regras. Brincar com outras pessoas pode ser mais divertido do que brincar sozinhos? Você não acha? Então, brincar junto é bem legal. É mais divertido do que você brincar sozinho. Mas, toda vez que eu vou brincar junto com os meus colegas, eu tenho que respeitar o meu colega. Eu tenho que respeitar as regras da brincadeira. Correto? Agora, Tia Fernanda, nós vamos passar lá para a página 20, ok? Esse da página 18 e 19, nós iremos fazer depois, tá bom, crianças? Agora, aqui ó, na página 20, tá lá assim ó, use o que aprendeu. Então, nós já vimos sobre os brinquedos, não é? Então, olha lá, complete as frases utilizando as brincadeiras do quadro abaixo. Aqui tem soltar pipa, peteca, amarelinha e pular corda. Então, vocês vão completar as frases para a Tia Fernanda. Então, tem a frase A. Ó, nessa brincadeira o objetivo não é pisar nas linhas ou fora dela. Gosto muito de brincar D, você vai procurar lá. Na escola, meus amigos, eu adoramos. O que vocês adoram? Para isso, precisamos de uma corda e muita alegria. Tem que completar lá com as brincadeiras do retalão, né? Quando vou com meus amigos, nos divertimos muito com os seus variados formatos e cores visíveis lá do céu. O que será? Nessa brincadeira, o importante é não deixar cair no chão. Então, você vai fazer, responder para a Tia Fernanda. Aí, vamos lá. Número 2. Nesta unidade, você estudou vários aspectos relacionados ao cotidiano em sua casa. Não é isso? O que acontece na sua casa nos períodos da manhã, na tarde, não é isso? Converse com alguém de sua família sobre as atividades que vocês realizam em um período específico do dia. Pela manhã ou pela tarde, você vai escolher como uma pessoa da sua família. Depois, desenhe nos espaços abaixo a principal atividade que vocês realizaram no período escolhido. Então, olha, você vai escolher lá, se foi de manhã, o que você faz de manhã e a atividade da pessoa que você escolheu para falar, o que ele faz também. Ou de manhã ou no período da tarde, correto? Aí, vai fazer o desenho para a Tia Fernanda. Na página 22, é 21, está assim, mais um desafio. Tem dois brinquedos aí, certo? Marque com um X na fotografia que retrata um brinquedo de outra época. Então, eu tenho o primeiro brinquedo, o segundo. Qual desses dois brinquedos é da época lá atrás? Na época antiga, na época da vovó, da mamãe. Qual desses dois? Aí, você vai marcar para a Tia Fernanda. Depois, nós temos a linha de chegada, que vocês vão marcar as carinhas, que vocês já sabem como que faz. Certo, pessoal? Então, olha, faça atividade com capricho, né? Conversem com a vovó, com a mamãe, para elas contarem para vocês também como eram as brincadeiras e os brinquedos, certo? Depois, a Tia Fernanda vai corrigir com vocês. Um beijo e boa tarefa!